E aí, Traveleiros! Eu sou a Renan. Eu sou a Laís, nós somos os Traveleiros e a gente tá dando uma volta ao mundo de motorhome em busca de aventuras. E hoje a gente fez, ou melhor, vai fazer aquela faca que é um sonho de criança meu e acho que de muitos garotos e garotas também, de brincar com fogo, bater no metal e construir a própria faca. Vai ser muito louco. É, eu não entendo nada disso. Eu também não, a gente tá aqui na casa, na oficina ao céu aberto do nosso amigo Rafa, o misterioso. Ele não vai aparecer, ele não gosta de aparecer nas câmeras, então ele não vai aparecer aqui, talvez só a mão dele, talvez só a voz dele, porque ele que vai me ensinar, eu não manjo nada das ferramentas, materiais, nunca fiz nada parecido na minha vida, vai ser a primeira vez que vocês vão acompanhar tudo. Fazer uma faca não tava exatamente nos planos da viagem, mas já que a gente encontrou o Rafael aqui no meio das montanhas de Itamonte, o Renan não poderia deixar de realizar esse sonho. Eu confesso que eu não entendo essa fixação por facas, não é muito a minha praia, mas tô aqui pra dar o apoio moral e também pra ajudar a testar. A gente quer fazer os testes igual aquele desafio sob fogo. A gente vai fazer um teste de resistência, ou seja, nós vamos pegar a faca pra bater em algo bem duro. A gente vai fazer um teste de perfuração, ainda não sei o que a gente vai perfurar, mas fica tranquilo que a gente não vai machucar ninguém. E a gente também vai fazer o teste do fio de corte, pra ver se a faca ficou bem afiada. Então, bora começar! O metal que a gente vai usar é este aqui, é uma mola de caminhão, é um aço 5160, que é bem comum de encontrar, sucata, né? Mas, ao mesmo tempo, é bem grossa, bem restente, porque a faca que a gente vai fazer é bem parruda. O primeiro passo vai ser desenhar aqui no papel o formato da lâmina que eu quero. Com este formato, que vai ser o nosso molde, aí eu vou passar aqui... Na verdade, eu preciso lixar, né? Porque tá meio enferrujado, mas vocês vão ver, isso aqui vai ficar reluzente. Então, depois de lixado, eu vou passar este molde pra cá, desenhar, pra aí sim começar a trabalhar em cima do metal. Prontinho, agora eu cheguei no meu desenho final. A faca vai ficar parecida com isso aqui. Agora, próxima etapa, que é lixar este metal aqui. Então, bora começar protegido. Agora eu cortei minha peça de metal meio que no formato bruto de como que eu quero o final. É claro que ainda tem bastante trabalho pela frente, mas já dá pra imaginar como que vai ficar, né? Bom, agora a gente vai esperar escurecer, porque a nossa oficina é ambiente ao ar livre, porque a gente precisa acender a forja e ver essa pecinha aqui, ó, ficar amarela, laranja, pegando fogo. Agora chega o momento de a gente acender a nossa forja, que é essa churrasqueira com soprador de ar. Porque o carvão pegando fogo consegue sozinho chegar a cerca de 300 graus Celsius. Só que no momento que a gente sopra ar nele de forma contínua, a gente consegue elevar essa temperatura pra cima de mil graus. Que é necessário pra deixar o metal mais mole, né? Vocês vão ver. Bom, e como que a gente faz isso, né? De forma caseira, roots, como que o Rafa fez? Bom, aqui tem um monte de tijolo. E aí, desses tijolos, aqui na parte inferior, tem uma saída de chaminé, onde ele coloca um ventilador caseiro com um saco plástico. Então, de um lado vai o ventilador, vocês vão ver. E do outro vai preso aqui. Dessa maneira a gente consegue manter isso aqui muito ventilado e jogar a temperatura lá no alto. E aí, dos tijolos. Se inscreva. Agora a nossa lâmina está retinha e o próximo processo é deixar ela aqui no carvão até amanhã. Ela vai passar a noite toda aqui, primeiro para ela aquecer, aquela temperatura em que ela fica laranja, bem quente, e aí ao longo da noite vai diminuindo a temperatura bem aos pouquinhos para tornar o metal macio. Aí dessa maneira amanhã a gente tira ela daqui e aí a gente consegue debastar muito mais fácil. Segundo dia de trabalho, olha como que está a minha faca. Já saiu da forge, então esse metal está um pouco mais maleável, mais macio para a gente poder trabalhar com a lixa e fazer o perfil, que é debastar todo o contorno para deixar no formato exato que eu quiser, final, né? Para aí sim, em seguida, começar a fazer o fio. Agora já não está mais tão quente, olha como está reluzente agora. Depois daquela lixa de desbaste eu passei uma outra 80, depois 120 até dar esse acabamento. A gente ainda vai continuar com esse processo de polimento, né? Diminuindo ainda mais, ou aumentando o número da granulação, deixando mais fininha. Só que agora chegou o momento de eu dar aquele desbaste final do formato, do perfil, para deixar ele no formato que eu quiser. Então agora que a lâmina já está fria, eu vou colocar ali naquela bancada e riscar com a caneta por cima, demarcando exatamente o formato que ela vai precisar ficar. Agora eu terminei a parte mais bruta do perfil usando esmerilhadeira, já está num formato legal. É claro que ainda faltam alguns ajustes aqui e aqui, então eu vou para a parte mais fina do trabalho, do perfil, que é usar a lima. E aí a gente vai lixando e deixar isso aqui retinho. Por hoje é só. Olha isso como que ficou. Consegui dar esse acabamento bem redondinho, aqui também, tudo com lima. Agora o próximo passo, que vai ser amanhã, é de fazer os bevels, que é desgastar aqui, que é o início da lâmina, para deixar isso aqui bem afiado. Agora que o bevels está pronto, que é esse desgaste na lâmina, ainda não está com fio de corte, porque faltam algumas etapas antes disso. Por exemplo, a furação aqui do cabo, serão três parafusos, já deixamos aqui marcado. E também faremos alguns entalhes na lâmina, de forma mais estética. O logo Traveleiros aqui, o logo do nosso amigo Rafa, misterioso. Música Depois do processo de endurecimento, essa é a nossa faca. Ela está preta, assim, porque está suja de óleo, eu preciso fazer uma limpeza, assim como essas escamas do metal oxidado aqui, eu vou tirar tudo isso. E aí, depois disso, a gente vai colocar no forno. Ela vai ficar cerca de uma hora, uma hora e meia lá no forno, a cerca de 200 a 230 graus, fazendo a tempra final. O que é a tempra? Ela vai dar uma acomodada nas moléculas, deixando elas menos estressadas e, dessa maneira, tornando a nossa faca mais resiliente, não quebrando com tanta facilidade. Agora chegou o momento de colocar o fio de corte na minha faca. Eu vou usar a esmerilhadeira para comer toda a beiradinha onde eu quero que tenha esse fio, tanto deste lado quanto do outro. E aí, depois disso, eu vou dar o acabamento de polimento. Então, eu vou usar várias lixas, desde 180 até 600 e passar várias horas aqui para deixar isso aqui, ó, brilhando. Quinto e último dia de trabalho, finalmente. Olha como está a nossa faca. Depois de lixar tanto, a gente chegou a esse resultado aqui, ó, parecendo um espelho mesmo. E depois de polir tanto que aí a gente conseguiu ver um pequeno detalhe que não é uma boa notícia. Aqui, provavelmente, vocês nem vão conseguir ver porque no olho eu preciso chegar bem próximo aqui, me esforçar muito, mas dá para ver que tem um micro trinco, o trinca. E isso é um problema. Por quê? Porque com o tempo, e eu vou usar isso aqui para trabalhos pesados, pode, esse trinco pode aumentar e rachar mesmo a nossa lâmina. Mas a boa notícia é que tem conserto. Eu vou precisar debastar isso aqui com uma lima, vou lixando até esse trinco sumir. E aí, sem problema algum. Trinca resolvida. Agora chegou o grande momento de colocarmos o cabo na minha faca. E aí o Rafa mostrou para a gente algumas madeiras para eu escolher. Esse aqui é o roxinho. Esse aqui é roxinho também, mas tem uma outra cor. Tem essas variações. E esse aqui é o IP, que é a madeira que eu escolhi. É uma madeira bem dura. É fácil de trabalhar também. Eu gostei da cor, então vai lá mesmo. Eu gostei da cor, então vai lá mesmo. Essa etapa de colar o cabo de madeira na faca foi emocionante, porque a gente usou a colar Audit Epoxy. Eu junto a solução A com B e aí juntas elas começam a reagir e secam em 10 minutos. Só que, desse tempo todo, na verdade eu tenho cerca de 2 a 3 minutos o máximo para juntar tudo certinho, antes dela começar a enrijecer e aí eu não consigo mais trabalhar com ela. Então, precisei fazer tudo isso muito rápido, ainda mais para mim, que foi a primeira vez que eu trabalhei com esse tipo de cola, com cabo de madeira, com faca. É tudo primeira vez. Então, foi emocionante, mas deu certo. Agora eu prendi na morsa aqui, deixei bem travadinho. Agora já secou completamente. Eu até dei uns retoques. Vocês viram que eu coloquei acetona no canto, foi para tirar o excesso de cola no metal, do lado de fora do cabo, né? E bom, agora eu vou fazendo... Já aproveitar que a faca está aqui nessa posição para fazer mais um ajuste fino aqui desses sucos. Sucos, está vendo que tem... Eu acabei nem mostrando para vocês na correria aqui, mas eu fiz esses cortes aqui no metal. Para quê? Quando eu estiver segurando a faca dessa maneira, o meu dedão não escorregar aqui. Então, eu fiz isso aqui primeiro com uma lixa, com a esmerilhadeira, dei só um totózinho. E aí depois agora eu venho aqui com a lima, para deixar esse buraco um pouquinho mais fundo. E finalmente, depois de cinco dias, temos uma faca pronta. Confesso que eu achei que ficou bem bonita. Até eu que não sou muito fã desse negócio de fazer faca, achei que ficou bem legal. E agora chegou a hora de a gente fazer os testes que a gente falou no começo do vídeo. Temos aqui alguns tocos de madeira que a gente vai fazer o teste de resistência, ou seja, bater com a faca para ver se ela não quebra. Imagina, depois de cinco dias essa faca quebrar. Mas vamos torcer para que não aconteça. A gente vai fazer os testes de perfuração. Vamos tentar perfurar essa latinha com água aqui para ver se vai dar certo. Acho que vai. E aí depois a gente vai fazer uma tradição japonesa, que é para testar o fio de corte, que a gente vai cortar esse bambu aqui com essa faca. Então, bora fazer os testes. Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês como é um plan grau de essa casa que a gente está. O nosso amigo Rafa, ele faz facas, mas ele curte mesmo a fazer espadas. E ele já fez várias espadas legais. A gente já deu uma olhada. Tem várias coisinhas aqui que, sério, vou ter que ter uma dificuldade para levar o Renan embora, porque ele está adorando tudo que tem por aqui. A gente já deu uma olhada. Olha esse arsenal, galera. Eu vou mostrar primeiro essa espada que foi a que eu entrei, que eu acho particularmente mais bonita, porque a lâmina dela é colorida. É meio azulada, roxa. A bainha também, cara, espetacular. Cheia de detalhes. Tem essa aqui também, ó. Eita, meio difícil de tirar. Está meio apertadinha, mas... Se liga nesse detalhe do entalhe aqui que ele fez. Ainda colocou uma solda de latão que tem essa cor dourada. Ficou linda também. Bom... Vamos lá. Essa aqui tem um detalhe que é texturizado. Ele usou cola com carvão. Ficou parecendo um galho de árvore, sabe? Um casco. Olha isso. Também cheio de detalhes. Dois entalhes com desenhos. Imagina eu para fazer o logo traveleiro, eu sofri que é reto. Imagina esse desenho aqui. Mas... Ele está de parabéns. Vamos ver essa aqui que é bem curvada. E essa aqui a gente vai poder brincar, porque as outras espadas são mais decorativas. tem fio de corte, mas são tão bonitas que não vale a pena bater para estragar, arriscar, nada disso. Agora essa aqui não tem muita dó não, que foi feita para ser usada. E a gente pode brincar com ela. O que vocês acham? Então vamos começar os testes com essa espada aqui. Será que vai cortar o bambu? Será? Cortou! É... O que vocês acham? Cortou ou não cortou? Cortou. Acho que cortou. Mas vamos tentar de novo. Vamos... Vou pegar... Tentar cortar aqui no bambu. Vamos lá. Cortou. Acho que é a falta de experiência aqui do samurai, né? Então agora vamos começar com os testes da minha faca. É um momento tenso, porque a gente passou cinco dias para fazer ela e sempre existe o risco dela quebrar. Qualquer faca, qualquer espada tem esse risco. Então... Vamos lá. Vamos torcer para que ela fique intacta. É isso que eu espero. Porque eu quero usar ela de fato. Ela vai servir como decoração no motorhome também. Mas o propósito inicial realmente é para ser usada dessa maneira, né? Então vamos para o primeiro teste, que é o de resistência. Eu vou bater com toda a minha força aqui, ó. Nesse sentido, nesse bloco de madeira. Ele não vai rachar por inteiro, porque é bem grande. Mas o objetivo aqui é bater. E aí depois eu vou bater com esse tronco aqui por cima para ver se ele continua intacto. Vamos lá. Vamos torcer. É... Dá nervoso. Vamos lá. Não, eu errei. Não sou muito habilidoso para isso, mas vamos lá. Vamos lá. Eita! Melhor de três. Melhor de três. Cortou. Ó, cortou um pouquinho. Ó. Mas não. O objetivo é ele fincar. Vamos lá. Beleza. Fincou, né? Vamos ver. Agora. E aí? Vem cá, professor. O que você acha? Nosso mago rio acima, o misterioso, vai analisar para me falar como que está. Passou, né? Passou? Não dobrou nada. Ainda está afiado. Ó. Para vocês verem como está retinha. Não dobrou. Ainda está bem afiada. Então, o primeiro teste... Passou. Passou. Vamos lá. Para os próximos. Próximos. Está aí? Estou muito feliz. Estou muito feliz. Sério. O segundo teste vai ser de resistência e fio de corte. A gente tem esses quatro tocos aqui. E o objetivo é eu dividir eles no meio. Vamos lá. Acho que foi, né? É um segundo. Também foi? E agora? Será que esses vão cortar? Precisou de duas pancadas, mas foi. Agora vamos ver esse aqui. Esse aqui vai ser mais difícil porque tem um nó por aqui. Então, será que foi aquele? Bom, vamos lá. De primeira. E aí, professor? Como que está o meu fio? Será que passa? Passou. Passou? Estou super contente. Aê! Bom, agora a gente pode ir para o próximo teste. Qual será? Terceiro teste com a faca. Esse sim vai ser para testar o fio de corte. Nós temos um bambu aqui, que na tradição japonesa, o bambu é o elemento da natureza que mais se assemelha com o osso humano. Por isso que ele é bastante utilizado. Então, óbvio que eu não vou cortar ninguém, tá? Com essa faca. Mas, vamos lá. Segundo a tradição. Depois de vários testes, ó, temos tudo isso aqui, que alguns deram certo, outros quebraram, mas o importante é saber. E aí, professor? Tá afiado ou não tá? Tá afiado ainda. Nenhuma parte do fio entortou. Ela não teve nenhuma trinca. Então, deve ter passado em todos os testes, né? Não, tem mais um. Vamos para o último teste? Ah, é. Agora vamos testar se a ponta da minha faca está bem pontuda. Eu fiz ela com lâmina dupla, inspirada na espada Excalibur, que é feita para furar as coisas. Então, eu vou usar essa latinha aqui para ver se ela fura. Eu mais empurrei do que furei. Mas, vamos lá. Desistir jamais. Segunda tentativa. Eu coloquei essas madeiras e essas pedras atrás da latinha, para ela não sair voando quando eu bato nela. Vamos ver se vai furar ou se vai só amassar mesmo. E aí depois de cinco dias acho que valeu a pena viu olha foi cinco dias sofrido eu ficar vendo aqui fazendo a faca mas no fim eu fiquei feliz também porque ele tá feliz então eu fico feliz e foi muito legal ver esse processo artesanal né nós adoramos coisas artesanais então conhecer o rafa vir aqui conhecer as espadas que ele faz tudo isso a gente gostou bastante e essa faca ela vai ser útil pra gente né então quando a gente tiver em algum momento numa trilha quiser cortar alguma madeira pra fazer alguma fogueira ou um apocalipse zumbi a gente pode estar bem preparado pra matar os zumbis brincadeirinha hahaha vai servir também como peça de decoração no nosso motorhome a gente vai colocar ali num lugarzinho especial vocês vão ver nos próximos vídeos aí se você gostou desse tipo de trabalho se você gosta é quer saber mais do que o rafa faz aqui a gente criou um instagram ele não tinha instagram então ele criou depois que a gente chegou aqui porque a gente falou seu trabalho precisa ser visto então vou deixar aqui o arroba mago rio acima porque parece magia o que ele consegue fazer com tão poucas ferramentas né é um trabalho bem artesanal eu não tinha experiência nenhuma como vocês viram o rafa ele começou a trabalhar com isso tem um ano também e o cara já está mandando super bem com ferramentas simples ele não tem uma oficina completa cheia de máquina super sofisticada não com algo simples a gente consegue chegar nesse resultado é e se você quiser uma faca pra você ou uma espada tanto que as que ele já tem ou se você quiser fazer uma do zero também é possível manda uma mensagem pra ele lá no instagram combina tudo certinho que certeza que vai valer a pena então até o próximo vídeo trabalheiros até